Já estamos de volta com a informação de que a Caixa vai realizar o maior concurso do banco nos últimos 10 anos. Vão ser 4 mil vagas de preenchimento imediato. O edital deve ser lançado nesta quinta-feira e as provas realizadas ainda no primeiro semestre. Os aprovados deverão ser convocados até o final do ano. O presidente da Caixa explicou como as vagas vão ser divididas no banco e pelas regiões do país. 2 mil vagas para técnico bancário de carreira normal. Hoje nós temos uma carreira de técnico bancário recorrente. E estamos inovando com a introdução de 2 mil vagas para o técnico voltado para a tecnologia, a TI, conhecida TI, para esses novos empregados também ajudarem a Caixa no processo de modernização tecnológica que tanto nós precisamos fazer. Nós vamos contemplar em função das necessidades que nós tivemos regionais. Algumas regiões precisam mais, outras menos. Nós também vamos estimular com esse concurso que a Caixa ocupe parte do território que é desassistido por bancos. Nós estamos com toda uma estratégia voltada ao estímulo de construção e inauguração de unidades nossas da Caixa em áreas que são pouco assistidas do ponto de vista bancário.